E aí Eu tô pegando o piso gravar certo? Eu tô pegando o piso e meio gravar certo? Eu acho que deve tá né, porque... Chegou até 10 de ping ali, doaninho A porta foi na grana com uma barrigada! Nossa, desculpa, foi mal, foi... Foi mal caveiro, não, não Não caveiro Foi mal Eu sou meio avião Pois é O do! Ajuda ali, por favor O que é a TK? O deus Eu quero... O que é o meu camisor? O que é o meu camisor? O que é o TK? Não sei o que é o TK no outro? O que é o TK? Ninguém ainda? alguém deu deus e caiu alguém foi o doce deu deus e cá a foda-se e deve ter que no boludo então tá de boa oi está aqui comigo E o docker tá tomando docker aqui do meu lado. Opa! Deixa eu passar na porta, a porta é uma nocação. Ele é da puta, estou. Você assapalhou o time pra boca da cabela ainda, que a cabela interrogaram o cara. Ah, não vi. A cabela eu acho que é o boludo. Não, o boludo correu. É, eu disse que tá te mostrando aí. Ele é gruquinho, tá bom. Oh, caraca, eles fomos ficar longe, não. O cara tava até afk. O cara faz pau. Eu, eu sabia, eu esqueci. É, after alguma coisa do cable. Isso aí é muito teclado. Não, não gasta dinheiro com skin não. Quer, quer comprar, desloquear a Valky. Aqui, eu devo fazer. Hum? Treze e novecentos. Eu vou assinar esse interior. Hum? Eu vou assinar esse interior. Eu acho que não. Você precisa de agachar um container biológico. Bom trabalho. Já? Olha! Caraca! O maluco tá um braço! Né? Isso aí que não dá pra fazer Oi! Ah! Aperdi o outro meu drone Ah! Tem um local de container biológico Pra embaixo? Tá todo mundo dentro do bagulho Se tivesse um fuse aqui já era Foi! Aperdi 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 Obrigado.